Agora eu tenho dodge, hein? Você tem dodge agora? É. Na hora, né? Carrega no script aí. Eu sei, rapaz. Eu sei, rapaz! Então vai, vai que você vai lá na frente. Você tem mais vida. Tem suporte. Já acabou de sumir. Vai, 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 vai! Go over, go over! Eu ainda não tenho minhas pedaços. Grand lover! Ah, tá bom que você vai ficar aí. E aí você pula. Eita porra! E uma bota de... Rum! E aí você vai! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, não. E aí você vai! Bum, 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 bum! Sou eu! Eita, rapaz! Eita, rapaz! Vixe! Vixe! Rapaz, lucro é prova, velho! Vixe. Vixe. Vixe, minha cora, cara! Certo. Vixe. 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 Esse ai eu vou botar em T no ninho Aeee 200... 800 vitórias Não, 900 900? Não! É, começou a soltar as fogões assim